É normal que num jogo como o Seed todos queiram saber os melhores operadores, isso aqui é padrão, afinal todo mundo quer usar os melhores a todo momento. Mas contrariando isso tudo a gente vai fazer o oposto, no vídeo de hoje eu vou ranquear os 5 piores atacantes do Rainbow Six, isso claro, na minha opinião, tranquilo? Sem contar que como o Seed é um jogo muito dinâmico, alguns desses aqui não são nem ruins assim, sabe? Mas num contexto geral em comparação com os demais, deixam muito a desejar em algumas áreas. Então pra aquecer essa parada aí já nos fortalece com seu like que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e não se esqueça de ativar o sininho, tranquilo? A plataforma infelizmente não entrega o conteúdo pra todo mundo, portanto ative o sininho pra te ajudar e também nos ajudar. Mas enfim, eu sou o Henrique, esse aqui é meu canal e vambora pro vídeo. Bom, eu não preciso lembrar que vocês estão livres pra discordar a vontade e tudo mais, né? Fica à vontade pra fazer o salseiro que você quiser, só que claro, com respeito porque senão a gente pega a tua carteira, né? Prosseguindo. Começando com uma que me dói no coração, assim, me dói bastante. Na real, essa escolha é um pouco controversa, por causa de inúmeros fatores, mas estamos falando da Gridlock. A fofinha da equipe Rainbow entra aqui por alguns fatores interessantes. E sim, eu adoro usá-la, é um dos meus operadores preferidos, e justamente por isso eu tenho que ser sincero e admitir que ela não é lá essas coisas. Principalmente se a gente for comparar com a Nomad, que é sua grande rival. E sim, eu sei que eu posso queimar a língua daqui pra frente, afinal tudo pode mudar, né? O meta tá sempre mudando. Mas até então ela não tá lá muito bem das pernas, e eu digo isso porque é uma atacante que, ok, tem um loadout muito bom, porém seu gadget e toda essa disputa com a Nomad faz com que seja imensamente preterida. Ela também é 3 de blindagem, algo que o pessoal não curte muito no ataque, sem contar que o seu gadget em si é muito mais vulnerável que o da Nomad. Normalmente mesmo fechando áreas inteiras, você consegue abrir caminho sem grandes dificuldades. Claro, vai expor a tua posição, mas diferente da Nomad, você não vai ficar super exposto a ponto de ser quase que uma kill certa. Esse é outro aspecto da parada. Eu acho que aqui tô resumindo bem os motivos dela não ser tão competitiva todo o tempo, e por isso, mesmo não sendo uma operadora categoricamente ruim, tipo um blackbeard da vida, ela entra na 5ª posição do nosso top 5. O próximo da nossa lista foram vocês que escolheram. Sim, indiretamente, mas foi. Estamos falando da Amaru. Eu tava em dúvida se eu colocava ela ou a Nuki, então eu fiz uma enquete e a maioria decidiu que a Amaru é uma operadora que oferece menos num contexto geral. Bem, quanto a isso a gente pode discutir outra hora, mas a verdade é que a menina do pântano não tá muito bem das pernas não, tadinha. Mas, enfim. Ai ai, Amaru. Com certeza a habilidade dela é muito da hora, assim, é muito divertido mesmo, porém, na maioria das vezes, você leva a Natarraketa. Essa é verdade. Claro, existe uma tática minimamente decente pra fazer a Amaru dar certo, existe o passo a passo do bagulho, mas esse passo a passo, em via de regra, nem sempre dá certo, e às vezes não oferece tanto assim pro time, sabe? Que adianta você entrar na velocidade da luz dentro do mapa se você vai ter de estourar parede, quebrar gadget, e essas coisas ela não faz com tanta maestria assim, sabe? Caçar Romero e fazer aquele entrer maroto é o seu forte, mas infelizmente muita coisa que você não controla tem de dar certo pra que você tenha uma boa experiência com ela. Mesmo você dronando direitinho uma área, às vezes simplesmente não é possível fazer o beabá com ela, porque, vocês sabem né, são muitos empecilhos. Ela de fato possui uma das melhores primárias do game, a G8, possui flechas, SMG11 e mini termites. Você até consegue fazer algo com ela ali, guardada devidas proporções, mas a maioria dos outros atacantes te oferecem mais, sabe como é? Por isso, ela entra na quarta posição da nossa lista. Em terceiro lugar no nosso top 5 dragas, temos um que já foi full meta antigamente, estamos falando do Glass. Bom, quando eu digo que já foi meta, eu tô me referindo, claro, ao Glass antigo, quando você tinha a visão termal podendo se movimentar livremente. E beleza, eles bufaram essa parada um tempo atrás, agora tu pode se mexer um pouquinho mais, mas não é nada comparado ao bom e velho Glass. Aquele Glass que era um saco de enfrentar em determinadas ocasiões, sabe como é? Pensa que ainda nerfaram o recuo da DMR. Pois então, é certo que deram buffs recentes e tudo mais, capacidade, essas coisas, mas é como eu sempre digo, nunca funciona e não vai adiantar de nada. Eu tô sempre falando isso aqui, a mesma coisa acontece sempre, a Ubisoft continua fazendo mudança e, enfim, a gente vai ficar nessa dança até quando, né? Se você para pra olhar o quanto o ataque precisa ser intenso e o tanto de ferramentas e opções que a defesa tem, você nota o porquê do Glass ter caído tanto. Claro, principalmente depois do retrabalho. Pra tu ter uma chance com ele, normalmente vai ser a médias e longas distâncias. Fora isso, fica muito difícil bater de frente com os defensores, com todas aquelas artimanhas e primárias com caldência altíssima e sem contar shotguns também, né? Realmente ele caiu pra caramba e hoje raramente o vemos nas partidas. Por essas e outras, ele leva a medalha de bronze no nosso top 5. Na segunda posição do nosso top 5, temos outro operador bem controverso, bem controverso mesmo. Nesse caso, estamos falando do Blitz. Cara, sim, no passado ele já foi um dos melhores e devo dizer que até hoje causa um certo pânico dependendo da situação. Mas a verdade é que com o tanto de trap que a defesa possui, o tanto de explosivo e os nerfs que esse cara recebeu, cara, isso tudo deixou o operador quase que inútil. Dependendo da tática e dependendo de outros fatores, você ainda consegue fazer uma limonada com esse cara, se é que tu me entende. Mas isso aí vai depender de um monte de coisa, principalmente agora que o Capcom tá subindo demais de peak rate e da presença de outros operadores de trap que foram adicionados ao game. Tipo a Thorne e a Melusi também. Eu sei que tem gente que gosta do operador ainda, eu entendo, tem gente que acha que o operador ainda é bom e tudo mais, mas eu sinceramente acho um dos piores do game atualmente, pelo menos na minha opinião. Tem uma baita lentidão na hora do ADS, o hipfire é uma verdadeira negação, fora nerfs na guarda do escudo e mais 498 coisas que só deixaram esse operador obsoleto. Por isso, ele leva a medalha de prata no nosso top 5. E finalmente chegamos ao pódio da nossa lista. Quem mais poderia ser, né? Simplesmente o atacante que não serve pra literalmente nada. No máximo uns pipoco ali, minha boca e só. Blackbird. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir eu falar do Blackbird o tempo todo aqui, né mano? Eu vivo falando do cara, mas o que eu posso fazer, né? O que você pode fazer, né? O cara anda mal das pernas há muito, muito tempo. Se eu não me engano, acabou de completar um ano desde que ele parou de existir, se é que tu me entende. O seu escudo não aguenta nem bombinha de carnaval, sua primária tira bola de Kud. E o cara não oferece nada, literalmente nada, zero, nada. Literalmente nada pro time. No máximo que duas clays, mas qual é? Alguém aí ainda usa o Blackbird? Comenta aí, eu te juro que ninguém vai te zoar não, eu prometo. Se você quer um operador que vai só atrapalhar o time atacante, o BB resolve isso pra você. Se você quer um operador com a pior primária do ataque, o BB resolve isso pra você. Se você quer um operador cujo gadget é quase que negativo, o BB resolve isso pra você. Eu falo com esse tom de sacanagem, tirando o sardo que um dia foi um operador, porque sinceramente, que troço horrível que ele é. Me desculpa quem gosta, mas vamos lá, né? Os caras lá da gringa, como sempre, choraram pra caramba pro bagulho, que parabéns, ele não existe mais. E alguém aí disse retrabalho? Não? Esse cara precisa ser retrabalhado pra ontem, assim, pra ontem, tá ligado? Pra mais de um ano atrás. E parabéns, Blackbird, parabéns, mano. Você é o pior operador do jogo, parabéns, cara. Como é que você se sente agora? Comenta aí pra gente. Eu não consigo falar do Blackbird e ser sério ao mesmo tempo. Vocês querem que eu fale de operador desse nível, cara? Como é que eu vou ser sério falando de uma merda dessa? Eu não consigo. Nem no roteiro e nem na improvisação, tá ligado? Eu não... O cara é uma merda! Mas enfim, rapaziada. Esse aqui é o meu top 5 dragas. É baseado, claro, na minha opinião. E não tô levando nada em consideração, tipo, pick rate. Claro, eu levei no caso do Capcom, mas ali é uma situação diferente. Mas eu não tô falando, tipo, ah, Pro League, campeonato, essa de baboseira. Não precisa. Tô só dando a minha opinião. Aqui é conversa de bar, meu irmão. Então, comenta aí o seu top 5 também, tá? Se você ficou puto comigo, um beijo pra você. Não fica puto comigo, meu parceiro. Aqui é todo mundo amigo, tá ligado? Comenta aí também o teu top 5. O top 5 mais ferrado eu vou fixar pra todo mundo ver. Comenta aí. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa palhaçada que foi esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de botar no... Apertar o botão do like. Aperta o botão do like pra gente. Isso aqui é muito importante. De verdade mesmo. Agora o papo reto mesmo. Clica no botão do like, porque assim o YouTube para de colocar na minha tarraqueta. E aí, quando ele coloca na minha tarraqueta, eu acabo não fazendo vídeo da mesma frequência que era pra fazer. Mas enfim, ativa o sininho também, que isso aqui é muito importante. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito, muito obrigado pela sua audiência. Tranquilão? Bom, como sempre, eu desejo tudo de bom pros senhores. Quanto menos Blackbird possível. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho